É academia esse aqui irmão, kamikaze, é kamikaze firma, viaja não Chuva em Naguilê, cristalina sem pause, soldier, 5 windows pra bater super mouse Dinheiro vem em voa, mil noite pra suprir, fumacê cheio de ódio, pressamento pra invadir As mina que aplaudem, hoje os moleque tá de vez, likezão, corrente prata, lupa, camisa, xadrez Chora pelo que fez, é tipo volta pro P5, mais valio pro ex, que meu bandido é arrependido É assim, quem vai olhar pra ti se a vida é um negócio, foda-se a concorrência Plante maçã pro sócio, vou rindo enquanto posso, isso aqui não é só o começo Nem puta de cinta liga, nem bugger e paga o preço, rola pipa no fio Os moleque amejo o fuzil, a matilha nunca é canil, hoje é pó pra quem tá no cio É assim, sutil como a brisa e o vento frio, mas o efeito causa arrepio É alívio pra outras mil, não pra mim E quantos querem respeito, todos querem dinheiro, outros querem apenas e bop Enquanto querem a paz, poucos sentem medo, outros confiam no ciclop Aqui tá desse jeito, cada um no corre, dá-lhe pela e nos roubou o cop Tu diz que é dar conselho, mas se é meu joelho, quem tiver sangrando então foca Hoje, melhor que antes, favela subiu no ranking Aos maura tomando spunk, as patrícia dançando funk Eu vou dar um jump nas artérias da sítio, hidropônico não é skunk É inevitável, convido vários carros, base lotado, neguin bem trajado De quinhentos contando os dedos, quem não tá errado? Vida louca do caralho, entre o terraço e o cascalho Se eu falho, amanheço com a lama e as gotas de ovário E eu vi inimigo agindo na minha frente Aí pastor, fala com Deus e traz socorro pra gente Três da tarde, nunca é tarde, o sol tá quente, neguinho Pensar no fim não é malandragem, a vida é hoje, irmãozinho Nossa história é assim, então deixa os boca falar Nem aprendi a viver, então quem sou eu pra ensinar? Novo episódio, favela, aqui ninguém quer chorar Traz outro break que a mesa do fundo tem pra pagar Em quantos querem respeito, todos querem dinheiro Em quantos querem apenas hip hop Em quantos querem a paz, poucos têm medo Outros confiam no ciclo Aqui tá desse jeito, cada um não corre Dá-lhe pela, não só vou copo Em quantos querem dar conselho, mas cê é meu joelho Quem tiver sangrando, então fuck 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 Obrigado.